Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um vídeo pra vocês e rapaziada, estamos aqui com a novidade Vocês ficaram mexendo o saco, ah faz um vídeo pra turbinar o carro, não sei o que, não sei o que, ensinando E me pediram muito sobre o turbo carburado, mano Então, aqui rapaziada, a gente vai montar um kitzinho aqui, vou mostrar pra vocês passo a passo Tem alguns detalhes e tudo mais que não tem muito o que mostrar, mas os detalhes que eu vou achar importante eu vou estar mostrando pra vocês Rapaziada, primeiramente, aqui é um caso de kit padaria, padaria mesmo Por que kit padaria, padaria mesmo? Porque é um kit simples, mano, simples porque não vamos trocar pistão, não vamos trocar biela, não vamos... nada É o motor original, tirar coletor, tirar as coisaradas, montar turbina e palma, né? Basicamente isso Claro que, vamos tirar o cabecote, mandar pra retífica, dar um banho químico, revisada, trocar os retentores de válvula Se tiver guia, alguma coisa pra fazer, a gente vai estar fazendo, tá? Mas assim, é o simples, é um kit simples, mano Que ele vai estar usando aí com aproximadamente, no máximo, 0,8, 1 kg Foi o que o cliente pediu O cliente pediu também, que não fosse algo tão estrodoso, por quê? Porque ele quer manter as rodas 13 Vou mostrar aqui pra vocês Ele vai manter a roda 13, pneuzinho original Bom, enfim, ele vai manter o carro originalzinho Pelo que eu sei, ele não vai mexer em altura de suspensão Vou ainda conversar com ele pra ver se vai ou não vai Mas, mano, ó, olha só esse voyaginho, mano Olha esse voyaginho, cara Que zero, mano, que zero Olha a lataria dele Cara, tá zero, mano, tá zero Pensa num carrinho zero, mano De cair o queixo Ó, você vê contra a luz Ele tá zeradinho Tem uns risquinhos e tal, tudo mais Mas é risquinho de mão, né? De lavar e tudo mais Esquencerando, pulindo, já zero, mano Mas o voyaginho tá zero, mano Zero, zero, zero Por dentro Bom, deixa eu abrir o outro lado Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Dá Por dentro, ele tirou o carpe Por quê? Ele vai tá colocando Revestimento novo, carpe novo Ele vai tá fazendo toda essa parte nova Mas olha esses banquinhos Tá zero, mano Apresentação do carro aí Show de bola Tem uma barrinha aqui Vamos colocar pra travar o câmbio Aqui é a tromba da turbina É... Volantinho Acho que do G5 Acho que é Os banquinhos Acho que se não me engano É o G5 Se não me engano Ó, os banquinhos traseiros Dianteiros Tá show de bola, mano É... Painelzinha Pra quem me perguntar Esse aqui é um Voyage 87 Então é o... É o painelzinho antigo ainda Só que esse não é o painel de ferro Esse aqui é o painel de ferro Esse aqui é o painel de plástico Já O painel de ferro Acho que é um antes, né Eu acho Mas mano O carrinho tá pelo, mano Tá pelo mesmo Esse aqui eu não sei o que que é não Uma coisa de som Sei lá Deve ser outro falante Não sei o que é isso aí não Pode perguntar Vai ter vidro elétrico Trabalhar Mano Voyage no pelo, mano Vai ser um Voyage Pra encontro, mano Pra passear, entendeu Ele que falou 150, 160 de roda Aí tá Tá excelente Já Falou que tá mais do que ele espera E é isso aí Que a gente vai fazer pro cliente Fechou? Rapaziada Então Agora passamos a apresentação E a gente vai começar A parte de desmontagem Então o que que a gente vai fazer Antes de tudo Como é o motor Que a gente Não vai mexer em nada Em pistão Em nada Então A gente vai medir A compressão dos cilindros É a primeira coisa Que a gente vai fazer Tá Já tô aqui com o manômetro Já até coloquei aqui dentro A gente vai medir A compressão dos cilindros Pra ver como que tá de taxa É 1.6 a algo Com esse motor E a gente pretende destachar Como que a gente vai destachar? Colocando aquelas juntas Da SPA Que é maior Só que a gente precisa Ver a compressão Pra quê? Pra ver como que tá A vedação dos cilindros Depois a gente vai Tá calculando a taxa também A taxa e a compressão Tem que bater bem próximo Pra um motor Estar saudável Entendeu? Agora se tiver tudo carbonizado Tudo meio zoado Não tá vedando as válvulas A compressão ali Vai ser menor Do que a taxa Mas a taxa E a compressão Tem que bater Bem parecido Mano Então eu vou estar Tirando os dados Aqui É um motor Que igual eu falei Pra vocês Como vai estar fazendo O mínimo de coisa Possível na parte mecânica A gente tem que tirar Todos esses dados Pra ter os dados Pra poder acertar Porque dependendo A compressão Dependendo A taxa É um tanto De ignição Que a gente vai usar De avanço de ignição Dependendo Como tá a saúde Do motor A gente já tem Um norte Pra gente ir Às vezes Por exemplo Vamos dizer que O cabeçote Tá bom Mas um cilindro Tá dando muita diferença Do outro Em compressão Às vezes Vai ter que trocar anel Ou às vezes Os pistões Estão tudo folgados Enfim Rapaziada Vamos seguir no vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como terminar seu carro Mano Como terminar seu carro Parte 1 Fechou? Então bora Rapaziada Vocês viram que tá uma bacia Aqui embaixo Que é pra esgotar A água do carro Mas primeiramente Vamos medir as compressões E vamos anotar tudo Eu vou anotar aqui No celular E tudo mais Que depois eu vou passar No caderno Fechou? Então bora lá Ah rapaziada Pra quem me perguntar É uma cinquentinha Que tá lá Uma cinquenta e quarenta e oito Se não me engano Tá? Não tem nada Dizendo nas carcaças Então eu vou tá Dando uma pesquisada Pelo modelo da turbina Mas eu comparei Com a minha Quarenta e dois Quarenta e oito Que eu tenho guardada ali Ela é bem maior Então provavelmente Seja uma cinquenta e quarenta e oito No um ponto seis Mano Vai ficar da hora Vou falar pra vocês Mas Que conversa Vamos lá Vamos tá Usando aqui Pistolinha Que o próprio dono Que me deu E vamos tá Desmontando as velas Claro que eu vou Primeiro soltar Na chave Daí depois eu tiro Fica bem mais fácil Vamos fazer Tirei o Servidor Ali já Aqui tem o Capo do afogador Bom Não vai atrapalhar Vamos afrouxar As velas Então rapaziada Tirou as velas Aqui Já dá pra saber Como que a gente Tá de motor Todas as velas Estão sequinhas Esse óleo É o que tava Aqui por fora Porque tá escorrendo Na junta Tampa de válvula Só que tem um detalhe As velas não estão tão ruins Aparentemente Não estão tão ruins Mas Vai ser descartado Mas assim Esse motor Estava trabalhando Com falta Dá pra ver Aqui a vela Tá branca Não tem nenhuma Com a mistura Ok Tá Tava trabalhando Bem sequinho Provavelmente Tava bem econômico Só que como é um motor Original Ele tava trabalhando Ok Tipo assim Por estar branco Aqui Não falhava Não ficava fraco Nem nada É uma configuração Pra economia Entendeu É uma configuração Pra economia Mas No caso De um turbo Já teria quebrado Então galera Como eu falei No vídeo anterior Pra vocês Esse carro Tá com a bateria Bem fraco Então Vou colocar aqui Pra Carregar a bateria Enquanto a gente Bata na partida Pra ver como que tá De compressão Do cilindro Como tá sem vela Vai girar bem levinho Então não vai consumir Tanta bateria Então o próprio carregador Dá conta Beleza galera Vamos medir então O primeiro cilindro aqui Deixa eu só pegar O adaptador ali Beleza Já estamos com o manômetro Instalado Agora eu vou colocar ali Pra gente bater É galera Essa bateria Borreu Não adianta insistir Mostrar pra vocês Rapaziada Primeiro cilindro Quase 12 de taxa Mano Quase 12 pra 1 de compressão Rapaziada Se turbinasse Desse jeito aqui Pode saber Vai quebrar Vamos Segundo cilindro Mesma coisa Rapaziada 11 e pouquinho Terceiro cilindro Vamos lá Motor de arranque Aqui já não Tá muito Tô dando os baús não Terceiro cilindro Rapaziada Vamos lá Terceiro cilindro Vou mostrar pra vocês Já deu menos Então tem algum No cabeçote Ou no cilindro Já deu 10 Se fosse ficar variando Entre 11 e 11,5 12, 11, 11,5 Beleza Show Na verdade No máximo 11, 11,5 No caso Primeiro deu quase 12 Beleza Segundo deu Um pouquinho mais de 11 Tá na margem Mas o terceiro já deu 10 Vamos ver o quarto agora Deu 6 rapaziada Do quarto cilindro Tem pior nesse motor Oi cabeçom É isso aí mesmo rapaziada Infelizmente é isso aí Deu 12 de novo no primeiro Então Tem algo de errado Hum é mesmo Vamos tirar agora A gente vai estar averiguando O cabeçote Vamos estar averiguando Várias coisas Então Rapaziada Primeira coisa que eu faço Sempre quando eu vou terminar Um carro mesmo Que seja assim Vamos dizer que tá Um motor saudável Tirar a cabeçote Trocar a junta Ou no caso do motor a álcool Colocar uma pra destachar Ou se for o caso Do motor a gasolina Colocar uma junta de aço Original VW É o que eu indico Para os meus clientes Se me trouxer a junta sabó Também uso Porque do meu carro Eu uso o sabó O pessoal fala Ah é que não parece Eu uso no meu carro Não me incomoda Mas a preferência É para a junta original VW Porque dá 10 reais 15 reais de diferença A sabó A sabó Acho que é 90 reais Ou 80 É uma coisa E a outra é 100 Então vale a pena Mano Você pegar De concessionária Lá E montar o seu Seu kit Básico Tira o cabeçote Manda pra plana Faz o banho químico Alguma coisa Se estiver muito sujo No caso aqui Já tá com problema O cabeçote Ou É isso que a gente Vai ver Eu vou levar O cabeçote lá Pra gente ver Se está vedando o válvulo Se estiver vedando o válvulo Então tem problema No cilindro Tá Voltando ao assunto Tirou o cabeçote Faz a plana E troca junta Monta de novo Tira a carta Enfim Vamos lá Então vamos tirar aqui Pra gente Continuar com a nossa sarca Galera Junta queimada Entre água e óleo Não tem Tá Não tem borra O motor tá bem Aí ó Cabeçote trocado Rapaziada Cabeçote Tuxo hidráulico Bom Provavelmente Tá parecendo Ser o cabeçote De 1.6 Do injetado Enfim Mas já não é um cabeçote original Tuxo hidráulico Num kit padaria Vai show de bola Num kit um pouquinho mais pesado Aí já não dá mais Entendeu Porque se você Colocar ali Mais de 6.500 giros Ele já começa a flutuar A válvula Já vira Num bicho Vamos lá então Rapaziada Montar O cabeçote ali Bom pessoal Vou cortar o vídeo Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Quando eu tirar O cabeçote A gente volta Beleza Pra tirar o cabeçote É o simples Esgota a água Embaixo E no caso Aqui tá usando O coletor original Então solta o 6 Parafusinho ali Solta o alternador E puxa o cabeçote Com tudo pra cima Claro Solta as mangueiras Da água E tudo mais Mas é bem simples Beleza Então bora lá Já voltamos Galera O que vale lembrar Eu já terminei De soltar tudo Que tá à volta Do cabeçote Mas o que vale lembrar Na hora de você soltar Um cabeçote Se você não sabe Se você Não tem experiência Nunca esqueça Solta os parafusos Em X No caso Você começa no meio Em X não É cruzado No meio Então Os dois do meio Daí vai pra Um do São dez parafusos Você vai dos parafusos Do lado Um aqui Um aqui Daí aqui Cruzado Daí você vai Nesse parafuso Da ponta Esse da ponta Aqui E esse da ponta Sempre assim Do meio Pra fora Tá Do meio Vai pro lado E depois lá na ponta Beleza rapaziada É só Um detalhe Porque assim ó Às vezes Dependendo aí O cabeçote Do jeito Que tiver Às vezes Ele tá pronto Pra empenar E você Soltar De jeito errado Ele empena Beleza Então sempre Solta do jeito Certo Tá Não tem Incomodação Esse que eu já tinha Soltado Esses dois parafusos Do meio Agora vamos Pro próximo Então ó Aqui Sempre certifica Rapaziada Se tá bem Encaixada A chave Pra não Acabar Espanhando Parafuso Já que Dependendo No caso É bom Até trocar Os parafusos Pra não ter Dura de cabeça No futuro Agora aqui Na ponta Aqui já tá Tudo meio Solto Beleza Então eu vou Deixar Vou soltar Todos E vou deixar Os dois Do meio Tá Que agora Já tá Tudo solto Torquinho Que a gente Ganhou Lá Da garagem Preparação Tá servindo Já bastante Vamos aí Na liga Muito importante Rapaziada Na hora Que você tirar Os parafusos Tira com Arruel Tá Na hora Que você tirar Você pega Com a pontinha Assim E vira Bom rapaziada Primeira coisa Como identificar Problemas A gente vai Tratar Isso No próximo Vídeo Até agora O que temos Desmontamos Aqui Medimos A compressão De cada Cilindro Vimos Que o quarto Cilindro Está Incorreto Vimos Que as Velas Que estão Ali embaixo As velas Estão Indicando Uma mistura Bem seca A gente Vai dar Claro Que a gente Vai acertar O carburador Vamos fazer Tudo isso Mais O que vocês Se vocês Tão gostado Se vocês Se vocês Querem comprar A nossa camiseta Adesivo Chaveiro Tudo Mais Dá um pulo Daqui No site Que está Passando Aqui Debaixo Não esquece Metropolitana Mano De essa 15 reais Trabalha Na parte De som Acessórios Tudo Mais Entre em contato Com ele Aqui Se você Tiver Precisando De Filme Som Trava Alarme Enfim Toda essa Parte De acessórios Automotivos Entre em contato Com ele Aqui No Arroba William 01 Ferreira Ou No whatsapp Dele Que está Passando Aqui Na tela Fechou Rapaziada Obrigado Se você Assistiu Até Aqui Obrigado Por tudo Se você Quiser Saber Mais Sobre Esse Projeto Do kit Turbo E você Está Interessado Em Aprender Mais Acompanhe Nossos Vídeos Se inscreve No canal Se você Não É Inscrito Deixe Seu Like E Dá Aquela Força Nos Comentários Fechou Tamo Junto Rapaziada Até O Próximo Vídeo É Nóis E